Boa tarde, pessoal. Eu vou mostrar como que funciona a descalcificação do Perfect Care Aqua. Ele tá frio, então o ferro tá frio, ele não aqueceu. Tinha muita gente relatando na internet que demora a descalcificação e que é um negócio complicado e tudo mais. Eu acabei de ligar na tomada e apertei o botão pra ligar o ferro, o que que ele aconteceu. Ele começou a piscar a luz de descalcificação. Quais são as recomendações do manual? Desligar o ferro, tirar o ferro da tomada e aí você vai abrir o sistema de descalcificação e vai colocar um copo embaixo. Então, vou começar a desrosquear. Ele tem uma rosca bem longa. Gente, é muito prático. Provavelmente ele fez a descalcificação ontem, que foi a última vez que ele foi usado. Então, ele foi usado ontem. E aí, na hora que você desliga, ele deixa a água na caldeira. Gente, olha isso. Estão vendo a sujeira? Cadê? Ai, que legal. Derrubei. Quer ver? Peraí que eu vou dar um jeito de mostrar a sujeira. Gente, dessa vez saiu bastante sujeirinho. Ó. Isso que nós usamos água 100% filtrada, tá? Então, mesmo assim, ele junta. Todo equipamento que aquece bastante, assim, que gera vapor, normalmente o ferro, o estímer e tudo mais, eles precisam de descalcificação. Então, já fiz a descalcificação, fechei bem, vou ligar o ferro. Acabou de ligar a resistência e a luz tá piscando, que ele vai começar a aquecer. Eu acho que o outro vai pedir também, porque normalmente eles pedem junto. Então, vamos pôr ele na tomada. E vou ligar. Ó, liguei, já ligou a resistência e já tá piscando de que tá aquecendo. Pronto. Então, esse aqui não vai descalcificar agora. Então, ele vai passar a roupa agora à tarde. Talvez, na próxima vez que a gente for passar a roupa, ele presta a descalcificação. Mas a descalcificação do ferro é desse jeito. E aí vocês viram, né? Sai, tipo, menos de 100ml de água, toda a sujeira vai pro fundo do copo. E isso aqui precisa ser feito sempre que o ferro pedir. Ele não trabalha se você não fizer a descalcificação. E tem que seguir os passos. Desligar o ferro, tirar da tomada e abrir aqui. Então, já comecei a injetar água na caldeira. Ele já vai... Ainda não tá pronto pra começar a passar roupa, mas aqui já tá quentinho, ó. É isso aí, pessoal. Até mais. E aí E aí Obrigado.